É realidade que vocês querem? É realidade que vocês vão ter. Olá, gurias! Ah, não é olá, gente, é oi. Meu Deus, oito anos falando a mesma coisa, ainda não consigo errar. Oi, gurias! Tudo bem? Cá estamos nós, de pijama, na quarentena, porque agora é o total de uma da manhã. Calma, vocês não estão começando esse vídeo de trás pra frente, é porque é o seguinte. Decidi, segunda-feira vou gravar vlog pras gurias, beleza? Beleza. Só que a minha segunda-feira, ela já tá começando, tipo assim, eu vou dormir muito tarde nessa quarentena, eu tô toda virada e eu acordo muito tarde também. Então, assim, pra eu não começar a gravar esse vlog uma da tarde, aí eu falei, ah, vou começar a gravar agora pras gurias. Então, cá estamos nós, tá frio aqui em Vila Velha, tô no meu banheiro, no meu não, no lavabo aqui de casa. Só pra falar com vocês pelo espelho, porque no espelho da sala o Bruno tá assistindo TV, já vou mostrar ele pra dar um oizinho pra vocês. E, gente, tá frio, ó, tô de pijama, tô até de meia, olha. Tô de meia. E coloquei esse casaco, ó. Tá 23 graus. 23 pra mim já é frio, gente. Eu moro na praia, agora eu moro assim, um pezinho no Nordeste. E espero que vocês gostem do vlog de hoje, tá bom? Vai ser depois, quando eu dormir, quando eu acordar, daí o vlog vai continuar. Acho que eu também é doida de sono mesmo, gente. E não sai daqui sem se inscrever e me siga no Instagram. Vem mostrar você no meu vídeo, tá? Olá, gurias. Olá, gurias. Meu bem, tô assistindo o filme. Na verdade, já acabou. Não, tá só no intervalo. Não, não, acabou. Acabou de acabar. Verdade, verdadeira. Amor, não faz duas horas. Deixa eu segurar as pessoas aqui. É que o filme, ele é reduzido, porque vai passar outro agora. Ah, é? É. 1 e 26. Ó meu afilhado aqui, gente. Ó meu afilhado. Oh, meu Deus do céu. Perdi a capa do celular pra ela. Já era. Tem outro homem habitando o meu celular e não é o Bruno. É o Eduardo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Gui. Fizeram bem feito. E agora a gente tá nessa moleza, porque a nossa quarentena é essa. A gente vai dormir, tipo, 3 da manhã. Só que, tipo, chega 8 da manhã e o Bruno tá novo, né? Porque ele com 5 ar de sono é uma pessoa renovada. Eu não sei o meu nome. Na verdade, é o seguinte. Nessa quarentena, as coisas diferentes. Não vou dizer ruim pra não ter briga depois quando terminar esse vídeo. Mas diferente é que eu tô dormindo tarde e acordando muito tarde. Hoje eu fui acordar meio dia. Ah, mas hoje é domingo. Mas não é legal. Né? É sim, é bem bom. Eu adoro. Não é legal. Porque aí se amanhã, amanhã é segunda-feira. Já pensou amanhã e queria acordar meio dia? Daí não dá. Mas a gente não pode ter tudo na vida. A gente pode ter só no domingo. Pois é. Entendeu? Mas no domingo a gente pode. Eu queria ter o poder que algumas pessoas aqui tem. Eu trabalho de madrugada. Pois é, eu também gostaria. Mas enfim. O que vocês estão fazendo na quarentena? Comenta aí embaixo. O que vocês mais estão fazendo na quarentena? Eu confesso que eu tô jogando. O Bruno tá jogando. Ó, comendo. Comendo. Adoro paçoca. Vocês também gostam? Paçoca e Pringles. Nossa, adoro paçoca. Muito bom. Meu Deus. E gente, só vim dar boa noite pra vocês. Porque vamos subir e dormir? Vamos. A gente vai dormir, mas amanhã o vlog continua. Que eu só vim dar um oi pra vocês. Beijoca. Até amanhã, gente. Até amanhã. Um beijo, um queijo e feliz Páscoa. Ah, é verdade. Feliz Páscoa. Bom dia. Gente do céu. Já faz mais ou menos uma hora que eu acordei, mas eu fiquei na cama, no celular, respondendo cliente, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail. Agora eu levantei. Só que já é onze e pouco da manhã. Falei que a gente tava dormindo tudo ao contrário, né? A gente foi dormir, era quase três da manhã e eu acordei às dez. Tô com uma mega espinha aqui na minha testa. Mas tudo bem, gente. O importante é que estamos todos bem, né? Tenho algumas coisinhas pra fazer hoje, mas nada demais. Mais é trabalhar em casa mesmo, porque não tem o que fazer, não é mesmo? Tenho uma saidinha pra fazer só, que eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou dar bom dia pros meus filhos. Olha quem é que me espera aqui todo dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, filhão! O quê? Bom dia, garoto! Bom dia! Bom dia! Vamos ver o papai! Corre, corre, corre e vê o papai! Corre e vê o papai! Ó lá o Bruno. Não reparem que aqui, gente, recolhi ontem à noite as toalhas do varal. E uma das coisas pra fazer hoje é guardar isso aqui. Ali é uma coberta, também tava no varal. Lavei todos os meus edredons aqui, ali, vários. E o Bruno tá lá limpando coisa da churrasqueira, gente. Meu Deus, que ânimo! E agora eu vou tomar meu café da manhã favorito, que é bolo. Ó, esse bolinho aqui, com nata. Eu amo, 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 amo. E aí, gente, olha que chícara linda que a gente comprou lá no Chile. Olha que linda! Eu vou tomar meu Nescau, nessa caneca neon lá do Chile, maravilhosa. E vamos de café da manhã, né, galera? Horário de almoço? Quase horário de almoço. Mas, aqui a gente tá tudo virado. Gente, estou aqui no meu cantinho. Quando tem uma parede branca atrás, vocês já sabem, né, que eu tô aqui trabalhando. E deixa eu contar um pouquinho pra vocês, bem rapidinho. Já faz mais ou menos uns 15 dias que eu tô trabalhando como afiliada Hotmart, com marketing digital. E tá sendo incrível pra mim, eu tô tendo, assim, retornos maravilhosos. Então, eu vou deixar até um Instagram novo que eu criei pra trabalhar com isso. Sim, gente, aqui é uma máquina de criar conteúdo. E sigam aqui, é o Guria Independente. Gente, eu trabalho com isso agora. Além do YouTube, além do Instagram, né, mais um nicho. E eu tô me encontrando muito nesse mundo de marketing digital, né, esse mundo de marketing de afiliados. Então, até quero vir aqui e falar um pouco mais com vocês e tal. Mas me segue no Guria Independente que vocês vão começar a ter uma ideia melhor do que que é isso. Vocês também podem trabalhar, tá bom? Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro e muito com isso. Então, vou deixar aqui pra vocês me seguirem, me acompanharem por lá. Lá também tem os resultados de quanto eu tô ganhando. Então, ó, é bem legal, viu? Me segue por lá que a gente pode conversar. Se você tiver interesse, me chama na direct também, tá bom? Respondo todo mundo que tiver interesse em começar a trabalhar com isso também, porque todo mundo pode. Agora, mudando um pouco de assunto, eu tenho que levar a Pérola, gente, na nutricionista. Isso mesmo, essa menina é podre de chique. Mas não é nem porque eu quero levar. É porque, não sei se eu comentei com vocês, na semana... No mês passado, ela fez alguns exames e ela tava com muita gordura no fígado. E isso se deve porque ela é muito gordinha. Tanto ela quanto o Canela. Mas o Canela é mais saudável, mesmo sendo obeso. Os dois, eles têm 5 quilos a mais do que eles deveriam ter. A Pérola pesa 17 quilos e ela precisa pesar 12. Então, o veterinário recomendou que a gente leve ela numa nutricionista, né, veterinária, óbvio, mas que tem especialização na parte nutricional, pra gente trocar a ração dela por comida natural mesmo. Vegetais, sei lá, cenoura. Não sei o que ela vai passar, mas é comida natural mesmo, pra que ela perca peso. Porque ela é muito novinha, ela não tem nem dois aninhos ainda. Ela tem um ano e dez meses e ela já tá tendo problemas por ser gordinha mesmo, pela obesidade dela. Então, a gente vai levar ela agora pra gente fazer uma dieta pra Dona Pérola. E aí eu vou aplicar pro Canela também, porque como eles são a mesma raça, eles comem da mesma ração e tal, eu posso aplicar pros dois a mesma dieta. Então, bora lá agora. Falei demais, né, mas eu queria contar tudo pra vocês. Pronto, já fomos na consulta, né, filha? Tamo voltando agora. A doutora vai mandar a dieta dela daqui dois dias por e-mail, e aí depois a mamãe vai ter que fazer a dieta. Comprar as coisas no mercado. Para de cheirar o cocô do amigo, filha. Vamos? Vambora. E aí, gente, deixa eu contar pra vocês que a gente vai ter que comprar as coisas no mercado e fazer uma dieta natural pra essa bonita aqui perder um pouco de peso. Ela tem que perder pelo menos três quilos. Vamos embora, é! Gente, já cheguei, já troquei de roupa também, porque sempre que eu chego em casa, depois que eu saio na rua, mesmo que assim, eu saí de casa, só fui lá num veterinário e voltei, não tô saindo de casa assim pra coisas aleatórias, eu sempre chego em casa, tiro a roupa de rua, tomo um banho, pelo menos de corpo, a noite eu já vou lavar cabelo também. Eu sempre saio de cabelo preso pra não ficar passando a mão no rosto, a mão no cabelo. E agora eu tô fazendo o almoço, vou mostrar pra vocês também. Ontem era Páscoa e a gente fez um churrasquinho, olha só, e sobrou duas peças de picanha. Aí eu tô fazendo um arroz, coloquei aqui um negocinho pra dar cor, esqueci o nome, colorau. Coloquei um colorau aqui pra dar uma cor nesse risoto, coloquei arroz e agora eu vou fazer um risotinho com essa carne que sobrou de ontem, essa picanha que sobrou. E aí vamos esperar o risotinho ficar pronto. Gente, o Bruno marcou de vir uma arquiteta aqui em casa, quatro horas, olha a hora que é. Deus que me ajude que esse risoto fique bom a tempo. O Bruno é apaixonado por decoração, ele ama tudo que tem coisa de decoração, ele ama, eu acho que o Bruno deveria ter sido arquiteto. Mas enfim, como ele não foi, ele fica fuçando a vida e as coisas de casa o tempo todo. Aí ele chamou uma arquiteta pra vir aqui em casa hoje, porque ele quer mudar algumas coisas aqui em casa, mudar algumas configurações, coisas de Bruno, não é mesmo? Ele quer fazer alguns projetos pra ver como que ficaria se mudasse isso, como que ficaria se mudasse aquilo. E aí quatro horas a arquiteta vem aqui em casa, ela vai tirar todas as medidas e as coisas que precisam pra fazer os projetos que o Bruno quer. Então, aguardaremos, né? Mas ele me falou que era cinco horas e agora ele marcou pras quatro. Como a gente ainda não almoçou, que eu acordei tarde, eu não sabia que ele tinha antecipado, ficou super corrido o nosso tempo agora. Mas tudo bem, vai dar tempo. E assim ficou o meu pratinho de risoto feito em cinco minutos, rapidão. Só piquei a carne, coloquei um salzinho, colorau e o arroz mesmo. Ficou bonito. Espero que tenha ficado gostoso, porque eu ainda não comi. Mas a gente sempre aproveita o que sobra, assim, pra fazer novos pratos e não jogar nada de comida fora. Não é, meu bem? Nossa, só isso! E o pedreiro que existe dentro de você, cadê? Aqui, ele vai comer maionese. Eu não faço maionese de ovo não, tá? Por isso que dá pra guardar de um dia pro outro. E você? Ó quem sente o cheirinho de carne e vem comer. Vocês vão entrar na dieta, todo mundo. Vai ter só vegetais nessa casa. O tapete, acho que ele é bem-vindo aqui. Tem que ser um tapete baixo, porque precisa de manutenção. Aí eu trocaria só televisão, trocaria essa mão para pegar uma maior. Você falou, acho que de 75, né? A gente não tá no brief. É, essa aí de 55. Se eu for manter esse layout, é onde eu quero a opinião entre vocês, aí eu aumento pra um de 65. Acho que 75 ficaria muito grande nessa. Aí o 75 eu jogaria pra cá. Isso, e foi o layout que você conversou com a gente, da questão de ampliar mais. Eu acho que jogando o sofá pra lá, tirar esse rack, montar um painel, alguma coisa do gênero aqui, aí beleza, uma televisão de 75, tá bacana. Esse homem aqui da TV, você tinha comentado sobre manter ele. Qual é a minha ideia? Qual é a minha expectativa com esse nosso projeto? E aí a gente pede pizza no meio do rolê. Eles ficaram pra comer com nós. Falei, gente, chega de trabalhar, vamos comer, fazer a parte boa, aí a gente pediu duas pizzas, resolvemos jantar. E é isso aí, vamos pra parte boa. Isso daqui é pra ser frango. Frango e calabresa, portuguesa e quatro queijos. A cara tá boa, hein? Gente, vou tomar meu banho agora. Olha só que horas são, que horas são. Dez horas. E... Gente, que arquiteta mais querida. A Lara veio quatro da tarde, saiu agora, mas foi muito legal. A gente convidou eles pra jantar. E... Olha, ela até ergueu aqui minha cortina, eu nem tinha visto. Aqui, ó. Quer ver minha cortina? Desce, 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 desce. Tá, depois eu desço. É... Queria falar que eles vieram tirar medida das coisas aqui em casa, que o Bruno quer fazer algumas mudanças e tal. E aí eles foram tirar medida. Aí eu falei, amor, vamos pedir uma pizza, ficar todo mundo junto conversando? Aí ficamos conversando. Aí eu descobri que ela assiste Flávia Kalina também. E aí a gente começou a ficar falando de filho. E assim foi a vida. Foi muito legal. Eu adoro fazer amizades assim, gente. Porque aqui em Vila Velha, eu e o Bruno, a gente tem poucos amigos, sabe? O pessoal aqui é um pouco mais reservado. Então a gente tem um pouco de dificuldade de fazer amizades, assim, com muitas pessoas. E aí quando a gente encontra alguém assim, tão gente boa, querido, espontâneo, a gente fala, fica pra jantar. Aí eles ficaram, foi muito legal. Conversamos demais, demais, demais. E agora eu vou tomar um banho. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu tava com dor de cabeça antes de jantar. Daí jantei, passou a dor de cabeça e agora voltou. Não sei porquê. Não vou lavar o cabelo, porque eu lavei ontem. E como eu não tô gravando vídeo todo dia e tal, não tem problema de ficar com o cabelo sujo um dia. Então hoje eu não vou lavar. Gente, eu tô com o bucho cheio de pizza. Eu comi quatro pedaços. Quatro pedaços. Olha o bucho. Olha o bucho. Já de pijama, minha camisola. Gente, eu tenho que arrumar essa sapateira, que agora ela ficou cheia de buraco. Buraco aqui. Buraco aqui. Buraco lá. Porque eu doei muito calçado. Eu acho que eu doei uns 30 pares de calçado pra igreja. No dia da doação, que eu fiz das roupas, eu também doei calçado. Eu doei muita coisa. Rasteirinha aqui, ó. Tava cheio de rasteirinha. Eu tava correndo com o Bruno aqui em casa. Outra coisa, eu tenho que fazer skincare. Vou fazer bem rapidinho com vocês. Aqui tem alguns produtos que eu separei ontem, mas não quero fazer repetido. Então eu vou pegar produtinhos novos pra gente fazer. Pronto, gente. Escolhi os produtinhos. Esse ácido hialurônico aqui, da Radalabo. Essa vitamina C aqui, da Max Love. Eu comprei no 25 de março. Ela é super baratinha. Na verdade, eu ainda não usei. Vou testar ela hoje. Aqui é um sérum pra área dos olhos, com efeito anti-rugas e anti-olheiras. Aí esse daqui é um sérum noturno anti-oleosidade, da Natura Cronos. Ah, mas eu nem vou passar esse aqui, gente. Eu peguei esse hidratante noturno. Eu adoro esse daqui da Panvel. Mas eu acho que esses aqui já é o suficiente, porque esse daqui é super hidratante. E aí esse hidratante labial aqui, da Vitamédica, que eu amo, que é lá de videira. Eita, caiu. E aí são esses produtos que eu vou usar pra fazer a minha skincare. Tchau. Tchau. E pra finalizar o meu dia, gente, já estou deitadinha aqui na cama. Vou assistir Grey's Anatomy. Eu tô na sexta temporada. E daqui a pouco eu acho que eu vou dormir, gente, porque eu tô cansada. Eu tô com uma dor de cabeça. E vou dormir por aqui mesmo. Gente, espero que tenham gostado do vlog. Fazia tempo que eu não gravava vlog pra vocês, né? Eu adoro que a gente fica bem pertinho. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, dá aí o seu parecer. Me conte alguma novidade também. E um beijo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E me segue lá no Instagram também. Um beijão e até o próximo vídeo.